Fala aí pessoal, estou com mais um vídeo aqui de sorte, vamos lá Fala aí 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 Aff Fala aí Ó Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Estamos aqui né? Acho que é aqui que é... Vamos ver aonde... É aqui que é? Deixa eu ver se era aqui... Vamos explorar ali pra cima que eu não fui... Pra ver o que dropa naqueles baús lá em cima... Vamos... E aí? A... Que vai... É o sombra, a gente senca ira! A... E aí 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 É isso aí. Tchau, tchau. 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 Bom, vamos lá continuar lá. Vamos lá, o que a gente vai encontrar aqui, vamos ver. Sai o chefe aí na frente, esperei o motivo de todo mundo estar preparado para a batalha. Exatamente, mas esse chefe não é como os outros, fiz um ataque antes e tentei derrotar, mas não chegamos perto de derrotar ele. Tá, vou tentar de novo, mas estou preocupado porque essas coisas acabam do mesmo jeito que eu acho. Ele é tão difícil assim? Analisando como ele é forte, provavelmente é chefe da região toda. Entendo, isso teria sido um chefe. Certo, vamos enfrentar o nosso chefe e vamos repassar o que já sabemos sobre ele. Seu nome é enorme, cada um dos seus ataques tira uma enorme quantidade de peso. Ele pode causar um machismo se você tiver e atingir você com sua espada de gancho. Não se esqueça de se esquivar. E se nós derrotá-lo, temos que destruir os seus joelhos e derrubá-los. Com ele no chão será mais fácil atingir o ponto fraco da barriga. O que é que nós temos? Tudo sabemos até agora, então uma pergunta. Informações gerais, riscos, estratégias... Pronto, se a gente tiver porra... Talvez as coisas fossem diferentes se tivesse uma equipe com guerreiros experientes. Será que deveria me juntar essa equipe e ajudar a lutar com o chefão? Não importa se a gente tem essa batalha. Não sei, tenta lutar também. Não é demais, acho. Tipo uma raid. Os chefes que controlam cada área são gigantescos. Incrivelmente os poderosos. A melhor estratégia é consertar os ataques em parte específica e o chefe para tentar derrubá-lo. A maioria dos casos, derrubar o chefe expõe seus pontos fracos ao alvo. Um bom trabalho da equipe essencial, pois as vezes que você precisa destruir duas partes de chefão simultaneamente. Conferência com assalto. Você pode usar outras equipes durante a batalha enquanto chefão. Tá bom. Então... Essas duas coisas serem levadas em conta. Lutando com uma equipe de assalto. Parte do chefão dividir e atacar o chefe. Com isso, você assegure a parte do chefão seja destruído. Derrubando e abrindo sua guarda. O chefe normalmente desfere ataques que causam muito dano de grande ao Wanner. É muito importante lutar taticamente. Ou seja, precisa saber que... Mandar seus aliados desferirem de ataques para não sofrer dano. Associação da parte de assalto para batalha com o chefe. Vem, olha isso. Vamos lá, vamos sentar essa bomba aí. Kylox. צr servendo. Ah... Seja nervoso, cara de cavalo. Calma, calma. porra O que é isso? o que é esse foi fumado oi tá um pouco forte com esse o objetivo e como é o último ataque Kurosaki bônus de último ataque vingente de pedra bônus de KS armadura o legal 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 bem easy você derrotou o chefe desta área uma nova área foi desbloqueada você pode acessá-la a partir do portão de teleporte na cidade uma nova área hein não acho que se isso fosse o S.A.O. seria como ir para o próximo andar então eu posso ir lá a partir do portal do teleporte da cidade eu acho que vou voltar então então e para o pau partir para o pau eu quero mesmo ir a essa área nova eu devo ser capaz de usar o portal do teleporte e chegar lá agora liberou o multiplayer você desbloqueou o multiplayer agora você pode jogar S.A.O. H.R. com pessoas de todo mundo até quatro jogadores pães entram na sua mesma parte cada um pode trazer o parceiro para um total de oito por parte então cada um são quatro jogadores cada um pode trazer um parceiro entendi interessante você precisa primeiro desbloquear o multiplayer jogando jogando você precisa primeiro desbloquear o multiplayer jogando depois selecione o multiplayer pela tela de título que Snow vá para a sala de multiplayer entendi iniciando a união formar uma parte até quatro jogadores e seus parceiros oito jogadores no total podem se aventurar no modo união selecione criar parte para se tornar o líder da parte conflita e não e procurar por aliados para jogar Você também pode entrar em uma parte já existente selecionada, encontrar a parte ou partida rápida. Selecione só para permitir que você e seu parceiro jogue com até outros 6 jogadores no modo União. Quando sua parte estiver pronta, você pode embarcar em uma aventura em Eingroth. Para isso, o anfitrião deve falar com o recepcionista no balcão de multiplayer e selecionar o destino. Use a saída à direita quando o anfitrião tiver selecionado o local para começar a sua aventura. Use a saída da pausada na rua do mercado para sair no modo União ou sair da sala que você está no momento. Tá, beleza. Bastante coisa aqui. Pô, não sei se eu peguei alguma coisa ali. Como é que está o meu inventório? Nem sei como é que está o meu inventório. Vamos dropar um negócio aqui. Para a vida. Força. Então, meu tá aqui. Vou botar isso aqui. Mano, eu tenho que me deixar longe de life. Aí, fodeu. Vou ter que dar uma olhada depois. Acho que meu inventório está furo. Choquinho. Depósito. Açamento. Organizar. Categoria. Ganhar uma armadura nova. Armadura para o deixo comum de life não dá, né? Bota aqui. Vamos tirar aqui. Interessante. Tapé. Ganhou. Puxei de novo. Vou guardar o que tem aqui para guardar. Massa ali que eu peguei. Acho que vou passar para o outro personagem. O problema é que você tem que ir em todos os itens que você pode passar para lá. Vamos ver se vai. Para cada tipo de coisa que você pode adicionar. Isso aqui eu acho que era bom ficar aqui no baú, né? Tem que ver com esse negócio aqui. Mas não sei. Vou deixar aqui atrás. Bom. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.